Aê, aê, tem que respeitar o brabo hein, é o silêncio básico, respeito Aê, 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 tem que respeitar o brabo hein, é o silêncio básico Aê, aê, tem que respeitar o brabo hein, é o silêncio básico O que é que é que é chato, agora monta pro cima sem calcinha, senta na pica de mini saia O que é que é chato, agora monta pro cima sem calcinha, senta na pica de mini. Aê, aê, tem que respeitar o brabo, hein? É o Silêncio e Bez, pô, respeita! Ela vem na cavalgada, toda tatuada Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Baixa, baixa, baixa a cavalo Aê, aê, tem que respeitar o brabo, hein? É o Silêncio e Bez, pô, respeita! O silêncio e Bez, pô, respeita! E não se vai acabar